Olá, eu sou a Sandra Marcon, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Olá, eu sou a Marilene, sou orientadora educacional dos anos iniciais. E hoje vamos te explicar todas as atividades que desenvolvemos aqui no colégio. Nós atendemos os alunos a partir das 13h15 até as 17h30 para os alunos do primeiro ou quinto ano. Disponibilizamos também do serviço de ensino integral, que nós atendemos os alunos das 7h da manhã às 17h30. Temos também o período estendido das 17h30 até 18h45 para aquelas famílias que necessitam de uma organização e de uma permanência maior dos filhos na escola. Aqui na Sática disponibilizamos merenda gratuita para todos os alunos, com cardápio organizado pela nossa nutricionista. Além de contarmos com três cantinas para a compra dos lanches. Caso a família considere importante, ela pode mandar a merenda também para a criança. Quanto ao acesso ao campus, os nossos alunos acessam através do cartão de acesso, controlado pela catraca. E em todo o campus nós temos monitores que cuidam da segurança de todos os nossos pequenos, que podem estar bem seguros, brincando em todas as dependências que são liberadas. Para o próximo ano, teremos novidades. Quanto à rotina de estudos, os nossos alunos aqui têm a possibilidade de desenvolver aulas práticas, a partir do conteúdo planejado pelos professores. As aulas podem ser desenvolvidas nos diferentes ambientes de laboratórios, do campus e até mesmo no centro tecnológico. Aqui no Colégio Sática, nós temos também o ensino integral. Os alunos são recepcionados a partir das 7 horas da manhã pelas pedagogas. Logo em seguida, eles têm o café, que é preparado pela nutricionista. Depois do café da manhã, os alunos têm a rotina de estudos, onde eles fazem a tarefa do período regular. Eles têm também oficina de funcional kids para as meninas e futebol para os meninos. Nós temos o programa bilíngue, onde os alunos estão envolvidos diariamente com a língua inglesa, que o nosso objetivo é que eles aprendam a segunda língua de forma natural, inserida junto com as atividades da rotina do dia a dia. Além disso, três vezes por semana, eles têm aula com a professora de inglês, que acompanha eles diariamente, e três vezes na semana, ela faz um acompanhamento com as turmas, desenvolvendo atividades práticas e lúdicas, principalmente conversação. Nós ficamos felizes em apresentar um pouco do nosso fundamental para vocês. Para maiores informações, entre em contato conosco. Vem ser Prática! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto